Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Nesta videoaula eu vou dar continuidade então a parte de baixo do estoque, que lembrando foi patrocinado pelo Marcos Rodrigues. Então, novamente deixando aí o meu agradecimento ao Marcos, que graças a ele é que foi possível a realização dessa aula. E você aí que está assistindo a essa videoaula e quer saber como você pode patrocinar o canal, é só entrar em contato comigo por e-mail que eu te passo as diretivas. E também não esqueçam de curtir e compartilhar o canal e a aula para dar aquela força para a gente. Beleza então pessoal, começando então, na videoaula passada eu mostrei como dar baixa no estoque. Só que a minha baixa no estoque, ela tem um problema, eu vou mostrar para vocês aqui. Vou vir aqui, vou vir aqui ó, descrição C. O descrição C aqui, opa, descrição C não, desculpa, descrição AB. O descrição AB aqui ó, ele está com quantidade 1, quantidade 1. O que eu vou ter que fazer? Beleza, vou mostrar para vocês o problema. Vamos vir aqui, deixa eu dar um recarregar na tela aqui. Então eu vou pegar o descrição AB, deixa eu achar ele aqui. Descrição AB ó, quantidade 1. Vou adicionar 1, vou adicionar 2. Ah, mas Sérgio, mas não tem 2 no estoque. Calma, por enquanto eu vou deixar adicionar 2 no estoque. Na verdade, ao meu ver, você não deve fazer validação nesse ponto. Por que você não deve fazer validação nesse ponto? Como é um sistema web, pessoal, da mesma forma que você está vendo essa tela, outras centenas ou milhares de pessoas também podem estar vendo a mesma tela. Então é até bom, uma sugestão minha, tirar o campo quantidade daqui. Porque, por exemplo, não importa agora quanto eu tenho em estoque. Porque o que pode acontecer? Pode acontecer que enquanto eu estou visualizando 1 aqui, outra pessoa já vai lá e já está fazendo a inclusão de novos produtos. Então quando eu for fechar a venda, eu vou ter 30 no estoque. Então pode ser que eu consiga fazer a venda. Então em sistemas web, é muito comum a validação de quantidade no estoque ser feita no momento em que você for fechar a venda. Então a minha sugestão até é que você não exiba a quantidade em estoque para o usuário. Beleza, então? Então eu vou vir aqui, 2, vou dar finalizar, vou escolher aqui o funcionário, Patrícia, vou vender para o Rafael, salvar. Beleza, ele salvou, problema. Ficou negativo. Então o que aconteceu? Eu fiquei com o estoque, deu uma quebra de estoque. Eu fiquei com o estoque negativo. Ah, isso é um problema? Na verdade, pessoal, eu já vi ERPs que deu negativo, que tem estoque negativo. Aí significa o quê? Como que eu consegui vender? Provavelmente eu estava com uma falha de quantidade. Então pode ser que eu tinha realmente 2 produtos na prateleira, só que no sistema estava 1. Então o que acontece? Quer dizer que o meu estoque estava errado. Então a gente chama muito de quebra de estoque. Mas a gente pode também evitar isso daqui, se eu quiser. Eu posso evitar de forma que ele não consiga vender produtos, por exemplo, que tem a quantidade 0, quantidade menos 1, quantidade menos 2. Ou seja, dá para eu fazer isso. Para eu fazer isso, então, eu vou ter que fazer uma validação. Ah, eu vou fazer a validação no momento de adicionar no carrinho? Não. A minha sugestão é que a validação não seja feita aqui. A validação pode ser feita em outro ponto. Porque se eu tirar o campo quantidade aqui, o usuário não vai saber que esse produto aqui, que ele está com menos 1 no estoque. Então ele vai adicionar. Então adicionar no carrinho, eu deixo normalmente. Eu valido no momento em que eu clicar no finalizar. Beleza. Como que eu posso fazer isso? Para fazer isso, você pode fazer na mão um algoritmo que faça essa validação. Ou você pode usar algum framework de validação. Por exemplo, tem um framework que eu não ensinei durante o curso, chama Hibernate Validator. Ele poderia servir para esse propósito. Então a gente poderia utilizar ele para fazer. Ou eu posso fazer a lógica na mão. Beleza. Como aqui a gente não está usando os frameworks, eu vou fazer essa validação na mão. Então eu vou vir aqui. Vou parar o tom cat. Vou vir aqui no vendadal. O que eu vou fazer? O problema está aqui. Nesse cálculo aqui. Esse cálculo aqui, ele não pode ser negativo. Então eu vou desmembrar ele de alguma forma que eu consiga verificar se isso aqui está dando negativo ou não. Como que eu vou fazer? Então eu vou criar aqui primeiro. Vou criar um campo. Então eu vou vir aqui. Eu vou criar até como, pode criar até como int, short. Tanto faz. Então eu vou vir aqui. Int, quantidade. Int, quantidade. Recebe. Vou pegar esse daqui. Menos esse daqui. Então aqui eu fiz a subtração da quantidade em estoque com a quantidade que eu quero vender. O que eu vou fazer? Se essa quantidade for menor ou igual a zero. Opa, não. Menor que zero, na verdade. For menor que zero. Ou seja, o que eu faço? Eu disparo um erro. Ou posso fazer até maior que zero e dá certo. Se essa diferença aqui, no caso, a quantidade que sobrou for maior ou igual a zero. Ah, por que zero pode? Zero pode porque eu posso ter 5 em estoque e estou vendendo 5. 5 menos 5, zero. Ou seja, pode vender. O que não pode vender? Eu tenho 5 em estoque, quero vender 7. Vai dar menos 2. Isso não pode. Então se a quantidade, deixa eu ver, a quantidade for maior ou igual, beleza. Aí eu faço aqui o update. Caso contrário, eu disparo uma mensagem de erro. Erro. Então esses dois comandos aqui, vem aqui para dentro. Então o que eu faço aqui? produto, ponto 7, quantidade. Lembra? Eu tenho que pegar esse campo aqui, passar ele para string e colocar ele dentro de um new short. Então, beleza. Então se a quantidade for maior ou igual a zero, a diferença, está errado. Está meio estranho essa quantidade. Eu vou pôr diferença. Olha aí. Na verdade é a quantidade. Eu que estou com confusão. É a quantidade atual. Então se a quantidade atual, ela for maior ou igual a zero, então você pode dar o update. Caso contrário, você tem que dar uma mensagem de erro. Aí vem o problema. Alguém pode falar, ah, vou usar o OmniFaces, certo? Vou usar o OmniFaces. Pessoal, OmniFaces, nós não estamos no BIM. O OmniFaces, a gente usa quando eu quero exibir mensagem de erro na tela. Eu estou na camada down, eu estou em uma camada abaixo. Eu tenho xhtml, BIM, down. Quando eu preciso jogar do BIM para o xhtml, eu uso o OmniFaces, que é o que está aqui. Finalizar a venda. Aqui, mensagem de erro ao finalizar a venda. Então tem aqui. Na verdade está aqui. Salvar a venda está aqui. Venda salva com sucesso. Ou erro ao tentar salvar a venda. Por que aconteceu o erro? Aconteceu porque aqui eu estou no BIM com xhtml. Agora eu estou no down. Tá, o que eu vou ter que fazer então? Eu não vou poder usar o OmniFaces aqui. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que forçar o down a jogar um erro para o BIM. Como assim? O BIM chama o down. Então qualquer erro que eu disparar no down, esse erro vai ser passado para o BIM. Como que eu forço isso? Assim, ó. Troll, new, runtime, exception. Aqui eu posso passar uma mensagem aqui, ó. Então, a quantidade a ser, ou colocar a quantidade insuficiente em estoque. Insuficiente em estoque. Então como que vai funcionar o nosso fluxo? Se por vento ele cair no else, ele deu um troll new. Troll new, runtime, ele vai ver, tem algum cat do runtime? Opa, tem um cat do runtime aqui, ó. O que eu faço aqui dentro? Eu dou o rollback e repropago o erro. Ou seja, eu estou forçando a camada down a disparar um erro. Por que esse erro vai ser capturado? Por esse cat aqui, ó. Então vai aparecer. Ocorreu um erro ao tentar salvar a venda. Vai aparecer esse problema para o nosso usuário. Beleza. Vamos rodar então para a gente testar, para ver, ó. Vamos só olhar no banco qual é o produto, ó. Vamos pegar um produto aqui. Pegar esse descrição F aqui que ele tem 1. Beleza. A última venda foi a 12. E aqui foi a 12. O último item foi o 17. Beleza. Vamos rodar aqui. Deixa eu rodar o meu servidor. Lembrando que você poderia estudar o Hibernate Validator e utilizar ele também para resolver esse problema. Se alguém se interessar em patrocinar a aula de Hibernate Validator, fica aí já uma sugestão aí. Aí eu mostro como que é feito. Então, iniciei aqui. Deixa eu dar um refresh aqui. Vamos pegar então aqui, ó. Descrição F. Descrição F. Vou adicionar 2 dele. Lembrando, ó. Ele tem 1 no estoque. Estou adicionando 2. Vou dar finalizar. Beleza. Vou vir aqui, escolher Sérgio. Vou escolher Patrícia. Salvar. Aí, ó. Ocorreu um erro ao tentar salvar. Ué, será que ele mexeu no banco? Vamos ver, ó. Descrição F. Vamos ver o produto, ó. Descrição F tinha 1. Vamos dar um refresh aqui. Continua com 1. Ah, mas por que continua com 1? Porque ele deu rollback. A venda, a última era a 12. Vamos ver. A última ainda é a 12. Ah, mas cadê a venda 13, Sérgio? Foi dado rollback. E aqui, mesma coisa. Não vai ter venda 13. Então, agora, vamos vir aqui. Vou excluir ele. Vamos colocar um só. Um só. Finalizar. Finalizar. Salvar. Aí, ó. Vendeu certinho agora, ó. Agora vendeu, ó. Agora vem aqui, ó. Descrição F no produto. Está aqui, ó. Zero. A venda foi feita. A venda 14. Ah, por que ele pulou a 13? A 13 foi dada rollback. Ele descarta, tá? Por isso foi para a 14. E aqui, no caso, vamos ver a venda 14. Está aqui, ó. Uma quantidade. Deu certinho. Ó. Agora ele está validando. E aquela mensagem, onde que ela está? Está aqui, ó. Quantidade insuficiente em estoque. Então, ou seja, apareceu, ó. Aquele track, aquela erro que nós propagamos. Deu aqui, ó. Ele foi inserir a venda. Ele tentou inserir o item venda. Aí, quando ele foi dar o update no produto, deu erro, ó. Deu update no produto. Deu erro, ou seja, forçou rollback. Aqui já não, ó. Aqui ele conseguiu dar o update no produto. Então, com isso, pessoal. Eu fecho, então, a parte que o Marcos Rodrigues patrocinou. Ele tinha patrocinado a parte baixa no estoque. Lembrando que existe outra forma de ser feita, mais elegante. Que é a parte com o Hibernate Validator. Mas eu precisaria de mais tempo para mostrar. Então, se alguém quiser patrocinar e para ver como pode ser feito com o framework de validação. É só entrar em contato comigo. Alguém perguntar, ah, Sérgio, é muito caro para patrocinar uma videoaula? Não, pessoal. Eu tenho cobrado, em média, R$ 60,00 a hora de trabalho. Só que funciona assim, explicando rapidamente. Uma hora de trabalho minha gera 20 minutos de videoaula. Por quê? Na verdade, quando eu falo uma hora de trabalho, é porque eu vou ter que fazer primeiro. Às vezes eu tenho que estudar, às vezes dá erro, tenho que curtir erro. Depois eu faço outra vez gravando. Eu faço depois edição. Tenho tempo de publicar no YouTube. Ou seja, etc, etc. Então, geralmente, uma hora de trabalho minha gera em torno de 20 minutos de videoaula. Então, você me pagando uma hora de trabalho que é R$ 60,00, eu vou te retornar em torno de 20 minutos de videoaula. Está caro? Eu acho que não, pessoal. Porque na minha região aqui mesmo, uma hora particular está muito mais cara. E cursos também é isso. Se vocês forem dividir o valor preço por hora, com certeza dá bem mais cara. Acho que é um valor aí que dá para... é um valor legal aí para todo mundo. E, pessoal, é aquela ideia que eu sempre falo. O Neon faz a força. O Marcos patrocinou uma aula. E ele autorizou e disponibilizou para vocês. O que seria o ideal agora? Você patrocinar uma e liberar a videoaula para o Marcos assistir. Ou seja, uma pessoa contribuindo com a outra. Beleza? Então, pessoal, vou deixando vocês por aqui. A gente se vê na próxima aula. Abraços. Até mais.